Você tem mais uma informação, é isso? Então, vamos embora. Daí depois você dá as redes sociais antes de tomar um pé no glúteo. É verdade. Vamos lá, vamos lá, Sonebrão. Paredão, né? A gente sabe que a gente traz aqui os depoimentos dos familiares, dos fróteres emparedados. O Lobianco já trouxe a esposa do DG. E quem vai se defender, apesar de ser uma tarefa praticamente impossível, nós trouxemos aqui, Sonebrão, o depoimento da Sara Gabriela, que é a melhor amiga da Laís. Eu tenho certeza absoluta que vocês não vão concordar absolutamente com ela, né? Pode ser. Mas ela vai enveredar para o lado aí do machismo, que a Laís está sendo vítima de machismo por conta de todos os ataques que ela vem recebendo aí. E é direito dela, a gente dá direito a todo mundo se defender, concordando ou não com a participante, né, Sonebrão? Então, a Sara Gabriela, muito inteligente, por sinal, vai dar o depoimento dela defendendo a permanência da Laís. Então, vamos lá para a Sara. Boa tarde, Sônia. É um prazer e uma honra falar com você. Eu defendo a permanência da Laís dentro da casa do BBB22. A Laís nunca se vitimizou, mesmo passando pela sua maior dor recentemente, que foi a perda do pai dela, o tio Augusto. Ela continuou ali, na luta. E isso é uma representatividade de tantas outras mulheres que passam por tantas dores e tendo como uma única opção ser forte. Eu defendo a permanência da Laís na casa para que os nossos erros sejam julgados com o mesmo peso com os quais se julgam os dos homens. E os erros da Laís foram julgados de uma forma desproporcional. Aliás, até os acertos dela foram julgados como erros. E como a Laís se posicionou e não ocupou o lugar de submissa, ela vem sendo julgada e atacada dessa maneira. Então, eu defendo a permanência da Laís na casa para que mulheres possam falar sem serem interrompidas. Por que isso, Sônia, sufoca? Tá aí, não é? Então, essa é a Sara. Olha, vocês... A Sara Gabriela. Tá. Vocês cortaram o vídeo da Sara? Porque senão depois... Ah, é assim mesmo que ela mandou dessa maneira. Senão eu vou falar que a gente está interrompendo também outra mulher de falar. Tem outra lá da Índia. Aí, pelo amor de Deus. Não, falou a Sara, falou tudo que queria, defendeu a amiga. Está defendida a Laís aí que enfrenta o paredão hoje. Agora sim você vai. Tomar o pé na... No glúteo, Sônia. Com o pé atrás, né? Vamos lá. É emoção, Sônia. A gente vai falando na rapidez e acaba saindo expressões infelizes. Aliás, eu estou craque nisso. Semana após semana, estou emplacando aí expressões infelizes no programa. Pede o glúteo, Sônia Abrão. Próxima volta com a geladeira. É, a próxima é a geladeira de novo, né, gente? Com o coxinho de refrigerante. Redditos sociais, vamos lá. Vamos lá, gente. Eu estou no Instagram, no arroba Bruno Tálamo. Obrigado, Sônia Abrão. Valeu, meus amigos aí da bancada. Valeu, gente. Tchau, Bruno. Tchau, Bruno.